E aí galera, eu sou Fábio Duque e você está assistindo luteiria de banheiro. E aí galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre a anatomia da Floyd Rosen, o que tem lá dentro, o que faz cada peça, entender o instrumento, entender as peças, entender as coisas, ajuda a gente a entender os problemas que a gente enfrenta e ajuda a gente a entender se a gente quer passar por esses problemas, né, afinal. Então, eu já falei bastante sobre Floyd aqui, agora esse vídeo acho que acaba sendo meio que um pré-requisito para os outros, ele vai ajudar a gente a entender, né, o detalhe que está acontecendo lá dentro e depois como é que a gente mexe com isso, como é que a gente usa isso para regular, acertar, verificar problemas e etc. Então, essas aqui são as partes que compõem a Floyd. Eu vou começar falando aqui, onde está essa bola vermelha, que é a ligação da alavanca com a base da Floyd. Então, a alavanca é esse treco aqui indicado pela seta azul, tudo isso, e nesse ponto aqui destacado pela bola vermelha é onde faz contato aqui com aqui, certo? Onde a alavanca é conectada com a base da Floyd. Então, existem pelo menos três formas de, três tipos de conexão, dessas que você vai encontrar por aí. Vou dizer pelo menos, porque vai saber, né, daqui a pouco surge um negócio novo. Vamos olhar esses tipos e comentar cada um deles. Esse aqui é o tipo mais comum, que é o que tem essa rosca aqui nesse ponto e essa alavanca é rosqueada na base da Floyd. Quais são os problemas que isso aí tem? Isso é, infelizmente, um dos tipos mais comuns e que eu, pessoalmente, não gosto. Então, problemas, né? A ponte, a alavanca fica caída, ela fica apontando para baixo na Floyd. Normalmente, ela tem uma folga, então ela balança sozinha, isso dificulta o seu controle. E essas são as coisas nesse tipo de conexão, são muito pentelhas. Mas, é possível trocar só a alavanca e a conexão? É possível sim, eu já mostrei aqui no vídeo de upgrades para a Floyd, tem aqui nessa playlist que você vai encontrar. Esse aqui é outro tipo que aparece também, em que você vê que a conexão da alavanca com a base da Floyd, ela é lisa. Isso significa o seguinte, que ela é apertada lá dentro por uma bucha de plástico ou de borracha e que esse aqui já é um método um pouco mais legal. Primeira vantagem, ela não tem folga e a segunda vantagem é que você pode deixar essa bucha bem apertada e deixar a Floyd, a alavanca, na posição que você quiser. Então, se aquela alavanca de rosca, ela pode ficar caída, né? Então, aquela alavanca que é de rosca, ela fica caída assim para baixo, né? E fica mole, né? Essa aqui, esse tipo que é preso por uma bucha, você consegue deixar ele na posição que você quiser, né? Você pode deixar aqui, aqui, aqui onde ela está, nesse exemplo, em qualquer lugar, quando você aperta mais a bucha e a bucha é apertada por um parafuso allen pequenininho que fica aqui atrás, normalmente, ok? Então, essa aqui é a vantagem, né? Essas são as características desse tipo de conexão. Tem esse terceiro tipo aqui, que foi o que eu mostrei no vídeo de upgrades para a Floyd e como não deu para mostrar mais legal lá, então, estou mostrando aqui. Então, essas três peças aqui, que eu vou marcar dentro desse quadrado verde, elas vão presas e ficam permanentemente dentro, conectadas à base da Floyd. Então, a base, ela vai aqui, ok? Então, a gente tem, primeiro, aqui onde faz a conexão com a alavanca, ele fica para fora, né? Fica para cima da alavanca e tem esse tamborzinho e esse parafuso. Esse parafuso, ele vai apertar essas duas peças que estão aqui no quadrado, no retângulo vermelho, uma contra a outra, amassando, né? Digamos, contra a base da Floyd. Então, tudo isso aqui fica preso permanentemente ali e aí a conexão da alavanca com a base da Floyd, né? Ela é feita através desse tamborzinho aqui, que ele tem uma rosca ali dentro e essa rosca ela vai rosquear daqui. Então, da mesma forma que a anterior, você consegue controlar essa tensão, manter a ponte na posição, manter a alavanca na posição que você quiser e ela também não tem folga. Então, isso aqui, acho que é um upgrade barato. Você compra isso aqui na Amazon, na allparts.com, não sei se nos AliExpress da vida tem. Não é caro e é uma baita melhoria. Qual seria a vantagem dessa aqui, já que ela tem as mesmas características, né? Qual a vantagem dessa aqui em relação àquela que a gente mostrou antes, que era a alavanca sem rosca, que é essa aqui. Bom, a vantagem seria que ela não tem problemas de desgaste com a bucha, que essa aqui pode acontecer. O que é? A bucha quebra, resseca, cai, enfim. Essa aqui, ou seja, não teria esse tipo de problema. Essa aqui, eu acho que eu gosto mais. Não sei se existem outros métodos, né? Talvez existam. Enfim. E essa também é, talvez, a característica da Floyd mais aparente, né? Que seja mais relevante, né? Fora isso, tudo é uma estrutura para prender a corda, as cordas no corpo da guitarra. Então, vamos... Já falamos bastante, né? Sobre a conexão da alavanca com a base da Floyd. A gente já vai falar exatamente o que é a base. Vamos comentar agora o que são as outras peças que vêm aí ao redor. Então, no retângulo vermelho aqui, a gente tem o locking nut. Isso aqui, ele ajuda a Floyd a segurar a afinação, porque, normalmente, vocês sabem, né? Você usa muito a alavanca, por causa de movimento das cordas que não voltam para a posição anterior, ela desafina. Ela desafina, aí, às vezes, desafina muito. E o locking nut existe para amenizar esses efeitos. É possível ter uma Floyd sem locking nut? Olha, é possível, mas você precisa, realmente, de uma tarraxa com trava, né? Por isso que as Floyds já vêm com locking nut e pronto, né? Porque isso aí é importante. A gente vai mostrar isso aqui montado depois. Aliás, se você tem uma tarra com Floyd, pega ela na mão aqui e você vai acompanhar, junto comigo, essas peças, ok? Embaixo da Floyd, a gente tem o bloco. Vocês vão ver, também, mais para frente. E o bloco, ele vai preso nessas molas aqui e as molas vão enroscadas nessa peça que vai parafusada no corpo da guitarra. Isso acontece por baixo da guitarra, normalmente, está tampado e a gente não vê. Então, essa última peça aqui, indicada com o retângulo vermelho, ela é onde as molas se conectam, são parafusadas ao corpo da guitarra. Esses pivôs aqui também, já falei deles bastante aqui nos vídeos sobre como manter a Floyd afinada, porque eles precisam estar inteiros e preservados, né? E essa parte deles, eu vou colocar aqui a seta azul, essa parte deles vai em contato com a faca da Floyd aqui, e aí ele é cravado, essa parte preta do pivô é cravada na madeira e a parte cromada se movimenta para cima e para baixo, para você conseguir controlar a altura da ponte. Essas chauvinhas Allen, elas vêm junto com a Floyd. A gente já falou da alavanca, que é como é que a gente conecta a alavanca com a base da Floyd, então o esquema de montagem é esse aqui, daquele terceiro tipo que eu montei, que eu acho que é o mais interessante. A peça indicada pelo X é a base da Floyd, que é isso aqui, a famosa base da Floyd. É isso aqui onde você pode ter problemas com o desgaste das facas, né? Eu apelidei de facas, que são esses cortes aqui indicados pela seta azul, que eles fazem contato com o pivô, que indicando por essa segunda seta azul aqui. Mais detalhes, vejam no vídeo como manter a Floyd afinada, onde eu falo mais sobre isso. Essa conexão aqui é bastante importante, ela precisa estar inteira, gente, é fundamental. Os parafusinhos aqui indicados pelo L, esse parafuso ele faz o seguinte, existe o bloquinho aqui indicado pela cor N, o bloquinho vai dentro do carrinho, que é o ABC, e esse parafuso L, ele empurra o bloquinho lá dentro dessa cavidade aqui do carrinho, vamos mostrar ele, vamos indicar aqui, exatamente, ele empurra o bloquinho aqui dentro e prende a corda. Então eu vou desenhar a corda aqui, desenhar toscamente aqui com uma linha vermelha, a corda sai daqui, em direção ao corpo da guitarra, ela entra, a pontinha dela para dentro desse buraco, indicado pela seta azul, e é travado pelo bloquinho da cor N, então é assim que a corda é presa na Floyd. Por isso que esse parafuso L aqui, ele é uma fonte de chateação, porque ele, se tiver apertado demais, você pode quebrar o bloquinho, bloquinho, lembrando isso aqui, você pode quebrar o bloquinho ou cortar a corda. E se ele não tiver apertado o suficiente, já sabe, né? A corda escapa, e aí também é uma baita chateação, assim, dependendo se você está no meio do ensaio, principalmente no meio do show, a corda escapa, é um saco. Então, aí realmente só a experiência vai te ajudar a determinar qual é a força correta para colocar, mas tem que ser bem apertado, tem que ser bem apertado mesmo. Então, o parafuso M, esse aqui, ele serve para segurar o carrinho, ele vai colocado aqui nessa posição, nesses furinhos aqui, indicados aqui na base da Floyd, então ele vai prender o carrinho na base da Floyd, o parafuso M. Quando ele está solto, o carrinho, ele se movimenta para frente e para trás, se movimenta para lá e para cá, opa, está horrível, as setas, mas vocês entenderam, né? Ele anda para frente e para trás, e com isso a gente regula a entonação. Tem vídeo aqui no canal explicando o que é entonação, para que isso serve, mas se você tem, se sua guitarra não afina, você acha que, por exemplo, você afina nas primeiras casas e nas últimas casas não afina, é porque você tem um problema de entonação. Então, dá uma olhada aqui no canal, você vai achar mais explicações sobre isso, o que o parafusinho M faz. Vamos partir agora para a questão mais da infraestrutura da sua Floyd. Então, agora, o parafuso R, esse aqui, esse parafuso aqui, ele vai atravessar as molas T, isso aqui funciona como uma mola, já chegamos lá, e ele vai, essa aqui, no caso, tem essa base S aqui, que eu não sei o que é, quer dizer, que talvez seja necessário, e o bloco letra O. Então, o parafuso R, ele vai prender toda essa turma junto. Essa aqui, indicada, tem três parafusos, a minha também tem três, acho que é o mais comum, são três parafusos R. Ele serve aí só realmente para prender o bloco, é uma questão aí estrutural da ponte. Até aqui, você já percebe o seguinte, que a Floyd, ou a ponte qualquer da sua guitarra, ela é só uma estrutura para prender as cordas, para conectar as cordas ao corpo da guitarra. Nada de mágico aí, nada de segredo, é só para realmente conhecer o negócio ali dentro, como é que funciona. Vou falar da mola T. Essa parte aqui da mola T, vocês veem que tem seis aqui, porque essa é uma Floyd para que está de seis cordas, essa parte aqui, ela vai fazer contato com o parafuso L, mais ou menos aqui. Ela vai empurrar esse parafuso aqui por baixo, e ela vai manter esse parafuso levantado. Ela mantém esse parafuso levantado, e daí? Bom, vamos lá, entender. O parafuso L, ele vai estar sempre levantado, pela ação da mola T, e ele entra aqui por trás, lembrando mais uma vez, para apertar o bloquinho N, e prender a corda lá dentro desse buraco que tem aqui na Floyd. Então, se você olhar só Floyd, você vai ver o parafuso, vai ver o bloquinho, e vai ver a corda saindo dessa posição aqui, onde a corda sai. Para que isso? Bom, você vai ver que o carrinho, o carrinho que é tudo... Opa! O carrinho, que é tudo isso aqui, ele é feito pelas partes, né, A, B e C. É... O que seria a parte C? Eu não sei, porque eu estou vendo aqui duas partes. Uma parte que contém a cavidade que o bloquinho vai cair dentro, e a outra parte que é onde vai presa pelo parafuso M. O carrinho, ele é composto por essas duas partes, e aqui no meio, ele tem uma articulação. Então, a parte de trás, né, que tem a cavidade onde vai o bloquinho, vamos apagar, destacar novamente. Essa parte traseira aqui do carrinho, ela se movimenta, né, ela gira, ela se movimenta para lá e para cá. Para que que faz isso, né? Para que que existe esse movimento? É para regular a microafinação. Ok? A Floyd, o uso dessa propriedade da microafinação. E a mola T mantém o... a parte traseira do carrinho, a parte A, vamos dizer, mantém aqui a parte A sempre levantada e na mesma posição. Como é que funciona, então, a microafinação? Então, no vídeo sobre regulagem de Floyd, dá para ver esse movimento. Quando você aperta o parafuso K, ou solta ele para cima ou para baixo, a mola T, ela... o parafuso empurra o parafuso para baixo, né, nessa posição, enquanto a mola mantém ele tensionado para cima nessa posição, de modo que ele fique parado. E aí, tudo isso, no fim das contas, é para manter a parte traseira do carrinho, aqui, né, dentro do retângulo vermelho, manter essa parte parada. E aí, ela se movimenta para cima e para baixo, né, regulando a entonação. A entonação não, desculpa, a microafinação. Ok? É assim que funciona essa parte traseira. Todas essas peças aqui são coisas que não costumam dar problema. A regulagem da microafinação, se você tiver com o negócio, o parafuso meio emperrado tal, um pingo de óleo aqui, nessa... dentro da rosca, é o suficiente para você ter uma regulagem mais suave da microafinação. Então, continuando aqui com as nossas peças, né, eu falei da mola T, vamos falar do bloco. Aqui aparece OPQ, provavelmente lá no site de onde veio isso tem uma explicação porque tem três letras aqui no bloco. Esse aqui é o bloco da Floyd. Eu troquei ele no meu vídeo sobre upgrades de Floyd. Achei que ele ajudou na estabilidade da afinação. Deu diferença no sustento, apesar que não dá para perceber, mas ele deu diferença. E achei uma modificação interessante. Mas o bloco, né, realmente ele é só um bloco e mais nada. O que ele faz é estar parafusado pelo parafuso R, junto com a mola e a base da Floyd, tudo isso junto. E ele também faz a conexão lá embaixo com as molas W. Então, no meu vídeo de upgrades de Floyd, eu troquei as molas também. Esse é um upgrade interessante. Coloquei molas com... que eram encapadas com plástico. Elas fazem um tipo de amortecedor para Floyd. Evita ruídos desnecessários. Às vezes a mola vibrando embaixo da guitarra pode gerar som no captador. Se você não tem problema com isso, então não há por que mexer. Ok. E aí, por último, a peça U com parafuso V. Aqui embaixo. Que eles são o que faz a conexão da mola com o corpo da guitarra. Então, esse parafuso V, ele realmente vai cravado dentro do corpo. Se você tirar a tampa traseira da sua Floyd, você vai ver ele lá. Não mexa nele, né. Exceto se você estiver mudando a afinação ou trocando as cordas por cordas de calibre diferente. Na situação em que a ponte não está paralela ao corpo, né. Lembrando de ver o vídeo sobre regulagem de Floyd e como mudar a afinação e trocar as cordas de guitarra com Floyd. É aí onde se mexe nesses parafusos, porque é aí onde você vai afinar a sua guitarra para deixar ela na altura correta. Essa peça U, vamos voltar aqui um pouquinho e dar uma olhada na visão dela, né. Essa, é esse negócio aqui, ok. Nesses dentes, aqui, é onde as molas vão enrostadas e os parafusos, eles vão, deu para pegar outra cor, eles vão aqui, né, onde está o osso, essas linhas verdes, ok. Então, é isso aqui, a Floyd e como ela é por dentro. Então, lembrando, aqui a gente tem uma playlist toda dedicada a Floyd Rose. Se você tem problemas com a sua, entendendo a anatomia dela, entendendo a origem do problema, você vai saber contornar. Quais são os problemas mais comuns, né, em geral, o que me incomoda pessoalmente é essa conexão aqui da alavanca com a base. Isso aqui é um negócio que eu troquei da minha guitarra. E o outro problema é a instabilidade na afinação, né, a guitarra. A Floyd, você põe lá na sua guitarra e você compra uma guitarra com a Floyd, você usa a alavanca, ela não afina e aí o segredo está aqui, né. Está nesse contato aqui dos pivôs com a base da Floyd. Então, mais detalhes no vídeo sobre como manter a Floyd afinada, mas basicamente a ideia é manter esse contato aqui bem lubrificado para ele voltar na posição correta, ok. Outros fatores de instabilidade na afinação, comentei com mais detalhes lá, assim como opções de lubrificante que você tem. Então é isso aí pessoal, foi um vídeo bem longo aí, né, sobre as partes, né, do que que tem, tá rolando lá dentro da Floyd e espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, que eles ajudem você a entender e amenizar o seu transtorno aí, seus transtornos aí com a Floyd Rose, né. A gente tá, faz um tempo falando aqui sobre nosso amor e ódio a Floyd Rose. É isso aí pessoal, valeu. Tchau.